Olá, queridos amigos, o Salmo 81 parece ser resultado da organização litúrgica no templo feita pelo rei Davi, vinculando as festas do calendário agrícola, especificamente a Páscoa ou a festa dos tabernáculos. O capítulo de hoje é dividido em duas partes, sendo que a primeira é uma declaração que enfatiza as demandas da adoração ao Senhor, baseada na ordem e na solenidade, além da expectativa de Deus para o futuro da nação de Israel. Versos 1 a 5. Já a segunda parte é uma exortação proclamada pelo próprio Deus, com ênfase na redenção e na liberdade oferecida pelo Senhor. Além disso, Deus convida o povo para que viesse ouvi-lo, o que resultaria em bênçãos futuras, versos 6 ao 16. Os primeiros cinco versos do Salmo são um convite ao povo para adorar ao verdadeiro Deus, como uma demonstração de alegria e de gratidão. Essa realidade é resultado da estruturação litúrgica feita pelo rei Davi, refletindo um cenário não de desordem. Em realidade, o cenário demonstra que toda a adoração feita ao Senhor deve ser com decência e ordem. A trombeta que toca no verso 3 é um xofar, um chifre de carneiro que remonta a um dos momentos mais marcantes da história de Israel, a teofania no Monte Sinai. Nela, o povo ouviu um barulho descrito como sendo um xofar. Essa passagem conecta as duas partes do capítulo e convida o leitor a se lembrar do êxodo, isto é, do momento no qual o povo clamou por Deus e ele os libertou, redimindo-os da escravidão. O capítulo segue exortando a nação sobre sua falha em obedecer aos mandamentos de Deus. O povo passou 40 anos no deserto pela descrença manifestada no episódio do deserto, números 13. Lá, eles se tornaram murmuradores, desobedientes e afrontosos. Outro sim, o povo na terra prometida continuou a afastar-se da voz de Deus. Por isso, o Senhor os exortava dizendo que eles estavam passando pelas consequências de não ouvi-lo e também de não obedecer. Logo, o resultado foi o afastamento de Deus do coração do povo, como diz o verso 12. O hino termina com um apelo cheio de bênçãos, de bênçãos militares e de bênçãos agrícolas. Deus afirma que se o povo o ouvisse, venceria suas batalhas, tomaria o território e faria tudo isso sob o cuidado de Deus. O povo devia somente ouvir ao Senhor, seguindo-o pelo caminho em que ele propôs. Então, Deus resolveria os problemas deles, isto é, responderia aos temores diários de um povo que habitava entre os seus inimigos e, simultaneamente, dependia da terra para sobreviver. Logo, a existência de Israel dependia do Senhor Deus. O chamado de Deus para você, querido amigo, é que se lembre que a adoração de Deus é definida pelo próprio Deus. Além disso, somente aquele que é livre pode adorar ao libertador de Israel. Por fim, Deus convida você a ouvir sua voz e obedecer-lhe. Assim, ele cuidará de você e de sua família. Tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial. O que é o que é o que é o que é?